Desculpa, mas vais ter de perguntar. Vou eu para a primeira pergunta feita ao André Vilas Boas, não faço ideia. Ai meu Deus, que vergonha. Ela nem consegue abrir. Muito obrigada Joana, muito obrigada menina. Então vá. Luís André de Pina Cabral e Vilas Boas, com dois L. Com dois L e tracinho. Não achas que tens demasiados apelidos chiques para ser o treinador da bola, André? Olha, esse é muito curioso. Esse nome abriu-me várias portas, vou-te explicar porquê. Porque eu já fui Luís André, já fui Luís, sou o André agora. Já fui o Luís Boas, às vezes sou o André... Luís Boas é bom. Luís Boas é muito bom. Já fui o André Pina Cabral. Portanto, essa flexibilidade de nomes permitiu-me esconder-me em várias situações. E uma outra história curiosa, eu quando ia para os cursos em Inglaterra, era o Luís. Luís. É o Luís, 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 Luís. Quando agora voltam aos cursos de Inglaterra e perguntam pelo André Vilas Boas, eles não sabem porque eles lembram-se de um Luís. Um Luís, que era Rui, venda por cima. Ora bem, é sabido, calhou-me logo aqui na ripa. É sabido que não ficaste a dar-te assim muito bem com o José Mourinho. Ainda assim, não há alturas em que te apetece ligar-lhe, sei lá, tipo no Natal, ou quando ele perde 6-1 contra uns noruegueses. Olha, a gente já se cruzou depois da nossa zanga e abraçamos-nos porque há memórias que nos unem e ele foi as pessoas mais importantes, se não a mais importante da minha carreira. Deu-me um conhecimento absoluto e um full access ao conhecimento que eu tenho que estar eternamente grato. Nunca mais falamos porque há coisas que também nos separam. Olha para ali, André, não estou brincando, não está cá. Exato. Isso era incrível. Surprise, surprise. Bom, Luís, vamos à última. Vamos à última pergunta. Ora bem. Ah, espera aí, então vou escolher, espera aí, aqui, ok. Ah, tão bom. A tua mulher, que é a Joana, é muito parecida com a pipoca mais doce. Não sei se já te constou. Tiveste medo que por seres rico, ela também se dedicasse aos blogs? O que é que isto é? Ai, meu Deus. Bom, sem ofensa à pipoca mais doce, pela qual eu tenho o maior respeito, a minha Joana é muito mais bonita. Pronto. Mais linda, mais perfeita. Reconhece as semelhanças, não? Reconhecemos. Percebem, não é? E antes da... E elas já estiveram juntas no mesmo sítio, não? Portanto, não está provado que não sejam a mesma pessoa. Não estiveram muito distantes, mas é curioso que antes da pipoca assumir este protagonismo mediático que tem agora, já tínhamos feito essa comparação. Então, sim, já fizeram essa comparação. Então, só para acabar, a pipoca é a mais doce, a Joana é a mais... Mais bonita. A mais bonita. É a mais perfeita. Obrigada, André Vilas Boas. Obrigada. Palmas para André Vilas Boas. Magnífico.